Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece me chamo Rodolfo Augusto Galera, é onde eu trago muitos vídeos sobre casas abandonadas, barracão abandonado, locais que tem histórias reais De pessoas que foram mortas, pessoas que perderam sua vida, paranormal, sobrenatural, enfim E aqui galera, não é algo tipo assim, tão perigoso, mas vocês estão todos super curiosos pra saber sobre essa mulher Tá, e eu vim aqui sozinho, como sempre, meu sobrinho não vai vir comigo de dia, só de noite, em alguns vídeos só, tá galera Não vai ser todos, beleza E eu cheguei na casa dela, aqui galera, não tem história, eu tô investigando ainda, tá Por incrível que pareça, estou investigando ainda Aqui não tem história Simplesmente é uma mulher de branco, com chapéu, não é espírito, tá Não é espírito Bom, eu vou deixar aí Aqui não é espírito, galera, é uma mulher real, verdadeira, carne e osso Que está residindo nessa casa, só que ela é muito misteriosa Muito misteriosa mesmo, tá Só que eu quero entender o porquê que ela tá aqui, entendeu Se ela é uma pessoa que não tem família Se ela é uma pessoa que não tem casa Se ela tem filhos, eu quero descobrir tudo isso E se ela é uma pessoa mesmo, né Eu tenho 98% de certeza que ela é um ser humano Tá Ela é uma pessoa Oi 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 Caramba, eu juro pra vocês que eu escutei um barulho ali dentro daquela Daquele quartinho ali, tipo um ronco de alguma coisa Tipo Ah, é o asfalto lá É os pneus Galera, eu não sei, já faz dias que eu venho aqui A última vez eu acho que eu vim aqui foi com a minha mãe E eu assisti o vídeo, ela tava o tempo todo atrás da gente Oi Tem alguém aí? Tô entrando, hein Oi Morcego do caramba Olha lá Agora eu não tenho mais medo de morcego, tá Agora eu só me assustei porque eu vi um vulto Agora eu não tenho mais medo De morcego Acabou Aí era Aí era Ai, caramba Caramba Caramba, viado Tem um monte de morcego ali, ó Eu vou abrir a porta pra vocês irem embora, tá Aqui, ó Pode ir Vamos com Deus Olha lá, rapaz Tem uma família toda de morcego ali, cara Eita lasqueira Vamos fazer essa morcegaiada sair correndo Quer ver? E o pior é que não tem ninguém aí Galera, eu vou pegar um facão O facão tá aqui, ó E eu vou ir lá dentro daquela Ver se ela não tá lá Oxe Ah, só faltava essa Meu carro trancou sozinho Oxe Eu não tranquei o carro Oxe Eu posso tá louco Oxe Oxe Eu não tranquei o carro Você trancou sozinho Agora ferrou Caramba Será que a chave tá lá dentro? Ih, caramba O que que é aquilo ali? Caramba Pera lá Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver isso Eu tenho que tirar a cama da cabeça Vocês conseguem ver aquilo? Pera lá Tem alguém aqui dentro do meu carro Ei Ô Ô mulher Ei A desgramada Ô Abre meu carro aí Sai Desce do carro Vai Desce do carro Pera lá Ô Ô Sua louca Mano Erre ela, velho Olha aqui Vocês tão vendo Ó Ô Ô Ei Desce do carro, por favor Dá licença do meu carro Ei Bom, mano Desce do meu carro, por favor Aí eu vou abrir essa porta Eu vou arrombar ela Pera lá, eu vou achar um pedaço de pau Eu vou achar um pedaço de pau Eu vou ter que abrir E pior que não quebra Agora você vai descer por bem ou por mal Deixa eu ver só Vai, abre a porta aqui Ela tá na casa Ela tá na casa Agora não vai entrar não, porque agora eu tranquei Cadê você? Cadê você? Caramba Ai, caramba Caramba Oi 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 Toda vez que eu venho aqui Eu venho na intenção de ajudar você Aquele dia eu trouxe coberta Eu trouxe comida Eu sou a mesma pessoa que tentou te ajudar da última vez Cadê você? Cadê você? Eu vou trancar Se ela estiver ali dentro Ela vai encontrar ela do outro lado Cadê você? Oi Será que ela correu no meio de se milharal aí não? Mano Mano, ela era dentro do meu carro Eu não tô louco Eu não tô louco Eu não tô louco Possível que eu tô louco Eu não tô louco Tenho certeza que ela era dentro do carro Mas sumiu Mulher maluca A gente tenta ajudar Quem faz isso Não, na real Ela já tá tirando onda com a minha cara, velho Isso aí já tá tirando onda com a minha cara, já Galera, eu tô com uma ideia De deixar uma câmera aqui Tipo assim Eu pego meu carro O que vocês acham? Eu pego meu carro Eu deixo uma câmera escondida ali, ó E eu saio Entendeu? E eu vou deixar meu celular gravando aqui E vou sair daqui umas duas horas Eu volto Tomara que ela não pegue meu celular, né? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Não perca os próximos vídeos Eu vou colocar meu carro lá pra fora E vou observar se ela não tá aqui por perto E vou fazer isso Eu vou deixar meu celular ali no pé da árvore Por lá de dentro E vou colocar aqui no terreno Pra ver se ela aparece Vou fazer isso Se der certo Eu vou postar esse vídeo Beleza? Até daqui a pouco, hein? Eu... Se der certo, tá, galera? Se der certo Até daqui a pouco E aí E aí E aí Amém.